Olá gente, mais um vídeo no canal Pra Você Mulher, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e o vídeo de hoje vocês vão poder me acompanhar numa manhã de sábado, onde eu vou fazer algumas coisas aqui em casa mas o principal do vídeo é a sobremesa usando dois ingredientes eu tenho no canal um vídeo também de sobremesa bem rapidinho usando pouquíssimos ingredientes mas essa de hoje, gente, ficou realmente muito, muito fácil de fazer então eu espero que vocês façam também e coloquem aí nos comentários como ficou a de vocês se vocês também têm outras sugestões de sobremesa usando poucos ingredientes então vamos ao vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar eu vou limpar essa bolsinha, deixar essa pia toda limpa pra poder fazer a sobremesa de hoje porque é muito ruim estar acumulando louça na pia, né? então eu prefiro deixá-la livre pra poder fazer a sobremesa agora sim, tudo limpinho, organizadinho eu botei esse paninho aqui pra cobrir a louça, pra esperar enxugar enquanto eu faço a receitinha da nossa sobremesa de hoje já separei aqui uma caixinha de gelatina de framboesa e uma caixinha de gelatina de abacaxi isso aí fica a gosto de vocês e uma caixinha de leite condensado então vamos às medidas porque é super fácil, gente, de fazer essa receita pra final de semana primeiro de tudo, colocar 250 ml de água pra ferver pra dissolver a gelatina de uma caixinha e depois faz o processo normal o processo normal que é pra dissolver a gelatina primeiro eu vou fazer a primeira camada com a gelatina de framboesa aí eu vou colocar o pózinho aqui e já vou colocar a água que tá fervendo dissolver totalmente logo com essa água quente depois de totalmente dissolvida a gelatina aí eu venho com 250 ml de água em temperatura ambiente ou gelada e dar mais outra misturadinha pra poder acrescentar metade do leite condensado essa metade do leite condensado que vai pra... pra aqui pra gelatina só a metade, tá certo? a outra metade você reserva pronto dá mais outra boa misturada e leva à geladeira até ficar firme em mais ou menos uns 50 minutos, tá bom? cobrir com plástico filme porque fica mais protegido pra não pegar cheiro, né? de nenhum outro alimento e pronto vou esperar ficar mais firme pra poder colocar a segunda camada da sobremesa enquanto a sobremesa gela eu vou adiantando aqui o almoço aí eu vou fazer um repolho uma salada de repolho cortando bem fininho, olha bem fininho fica linda essa salada e é super nutritiva também vou colocar um jirimum pra fazer uma salada dele que também é muito gostosa, né? a salada do jirimum então vou limpar tirar essa sementinha e botar pra cozinhar somente com sal esse aqui já tá limpo esse aqui também o almoço já está bem adiantado aqui eu coloquei carne de porco o jirimum já está aqui quase fervendo o repolho também e eu botei água pra ferver pra colocar um pouco de macarrão o almoço eu já terminei a carne de porco está bem douradinha do jeito que a gente gosta o jirimum também coloquei cebola coentro azeite e vinagre pra o suco vai ser esse suco aqui de uva integral que é uma delícia não contém açúcar também não contém água ele é puro, gente é uma delícia e o preço dele também é bem em conta, viu? aqui a salada de repolho que também está muito boa e um macarrãozinho bem simples mas polvilhou com queijo parmesão já dá um toque, não é? e uns pedacinhos de azeitona que também dá um gosto muito bom então o almoço aqui já está todo prontinho pra eu poder ver a gelatina e terminar de arrumar a casa a murchinha essa plantinha vou colocar lá fora pra colocar uma aguinha nela e ir para a casa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou para a segunda parte da sobremesa. Em uma panela, colocar mais 250 ml de água para ferver, para desmanchar a outra gelatina. Já começou a ferver, agora eu vou colocar o outro pó da gelatina aqui dentro e desmanchar para colocar água fria. Agora eu vou pegar o pó da gelatina de abacaxi, que já está aqui na minha mão. Vou abrir. E desmanchar bem desmanchadinho nessa água quente. Já desmanchou toda a gelatina, agora eu vou colocar mais 250 ml de água em temperatura ambiente. Deixar esfriar, deixar essa gelatina aqui esfriar para a gente continuar a nossa sobremesa. Deixa eu esfriar aqui uns 10 minutinhos, porque essa gelatina a gente vai colocar no liquidificador. Já esfriou totalmente a gelatina de abacaxi, agora eu vou colocar no liquidificador, juntamente com a outra metade do leite condensado. Aquele leite condensado aqui eu dividi, né? Então vamos lá. Agora é só bater durante 3 minutinhos para colocar no outro pirex. Prontinho, já se passaram os 3 minutinhos, agora vamos colocar no pirex. Vou afastar aqui esse plástico filme. E aqui, olha, está bem, com bastante consistência, né? A gelatina que estava na geladeira. Agora eu vou despejar a de abacaxi com bastante cuidado, porque eu não quero furar essa gelatina que já está firme. Então pode fazer assim, ó, devagar. E olha que linda que está a nossa sobremesa com duas cores, framboesa e abacaxi. No caso, dois sabores lindas. E super fácil, né, gente? E olha aqui, não furou. Aquela que já estava firme. É só ter um pouco de cuidado. Então vou colocar novamente a geladeira e esperar mais um pouco para essa de cima ficar firme. Então eu vou deixar umas duas horas. Umas duas horas para poder partir. 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 Chegamos a mais um final de vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ter passado uma manhã comigo. E que Deus proteja vocês, proteja cada família. Quero agradecer a cada inscrito, a cada seguidor do canal, a cada seguidora do canal. E pedir a Papai do Senhor que abençoe cada um de vocês, tá bom? Que os sonhos de vocês sejam realizados de acordo com a vontade de Deus. Tá certo? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.